E aí jovens, aqui é o Tio Sam e hoje vamos para mais um vídeo do sorteio do nosso padrinho, referente ao mês de novembro. Nós iramos com uma quantidade boa de padrinho, a gente quase dobrou aí os padrinhos e tudo mais. A gente ainda não bateu aquela primeira meta, a Kira tá aí, não quer ficar muito sozinha, chegou aí pra ficar aqui embaixo da mesa enquanto eu gravo esse vídeo. Tá aí nossa companheira aqui também de casa. Bom, esse é o primeiro que eu tô mostrando pra vocês, a gente já tá aqui no apartamento, né, que tem esse quarto exclusivo pro canal. Então eu tenho dedicado mais, investido mais e tudo isso tem sido possível graças ao apoio de vocês dentro desse padrinho, tá? Lembrando que a gente vai continuar com os mesmos planos, porém algumas coisas vão mudar do padrinho para o mês de dezembro. Então eu vou avisar a todos vocês, mas eu acho que nenhum motivo desses vai ser um plano de desistência. Vai ser mais pra vocês ficarem mais satisfeitos até e dependendo pra vocês continuarem dando mais ideias, tá? Eu tive uma reunião com o André Manente, que seria meio que o meu lado do Magic the Gathering ali. Ele é meio que o maior youtuber hoje de Magic the Gathering, fazendo conteúdo em português. A gente discutiu muito sobre, né, o meu padrinho, o padrinho dele e a gente chegou em alguns, né, tipo, planos ali que inclusive vai melhorar bastante. Hoje nós temos o grupo do Facebook e o grupo do Facebook tem as pessoas ali que estão no plano da Great Ball de R$19,90, no plano da Ultra Ball de R$29,90. Elas estão interagindo muito em breve, vai ter algumas gameplays, alguns pedidos deles já foram atendidos de deck test. Essas pessoas estão interagindo, mas por enquanto tem sido só isso. Muito em breve vai ser mais, mas eu acho que tem uma interação que pode ser maior, igual quando tiver um vídeo muito pré-agendado. Eu acho que não custa nada os padrinhos assistirem esse vídeo um pouco antes, terem acesso a esses vídeos antes, já que o canal tem sempre uma programação muito grande. E pra isso, todos os padrinhos agora vão fazer parte do nosso grupo de WhatsApp. Então pra você que já faz parte dos padrinhos, eu vou mandar pra você o meu número do WhatsApp e a gente vai ter ali um grupo dos padrinhos. Eu vou salvar o seu contato, você me manda um oi, eu te salvo lá e a gente vai criar esse grupo, tá? Então independente do plano que você faz parte, Pokébola, Great Ball, Ultra Ball, todos vão fazer parte do grupo do WhatsApp do canal, tá? Dos padrinhos, obviamente. Não é um grupo do canal, é um grupo dos padrinhos. Onde lá a gente também vai interagir de diversas formas, criando diversos planos. Cara, o que eu tenho pra te falar do padrinho é que se você ainda não conhece esse projeto, se você ainda não conhece esse canal, se você já consome esse canal há muito tempo, às vezes não faz muita diferença pra você R$9,90 no mês e você pensa que não vai fazer diferença na meta, mas a gente tá muito prestes a bater essa primeira meta, que seria não de lucro do canal, não de uma melhora, mas de pagar os custos básicos. Acreditem ou não, tem esses custos básicos que o canal, ele faz parte desse apartamento, ele meio que tem que pagar o aluguel desse quarto dele dentro desse apartamento. Ele tem uma internet muito alta, o meu irmão tá na outra casa, então lá tem outra internet pra ele trabalhar com os uploads, entendeu? A gente trabalha com o processo de edição, a gente sempre que vai fazer alguma coisa, a gente compra, compra template, compra programa, compra domínio de site, que muito em breve vai ter um site do canal, no momento já tem, se você digitar tiosan.com.br, você vai ser direcionado pro canal do YouTube, pelo menos esse domínio pra ficar um pouco mais fácil de comunicação. Mas pra toda essa continuação de produção de conteúdo, a gente tem evoluído bastante e tem, sabe, graças muito, muito a essa ajuda de vocês. Então, meu, se você tem condições e se você acha que não faz muita diferença, ajude o canal, porque vai ajudar bastante a gente continuar fazendo esse trabalho que a gente faz, tá? Eu quero lembrar vocês que hoje eu vou estar fazendo um sorteio de três itens, esse mês de novembro. É a clássica Booster Box da coleção mais atual, que no momento é uma coleção de Trovões, chama Trovões Perdidos, só a Ilô 8. Coleção muito boa pra competitivo, hoje essa Booster Box, o valor dela padrão aí, tabelado pela Copaga, é um valor de R$189,90 esse brinde. A gente tem duas horas de coach com o Gustavo Ada, que também vai ser sorteado. Da outra vez quem ganhou foi um xará meu, né, foi o Lucas, ele usou, inclusive, como treinamento, foi alguém que jogou o International, então foi bem legal. Temos esse brinde que vai ser sorteado nesse vídeo. E nós temos a Pikachu Enivy Pokéball Collection, que foi meio que o prêmio especial desse mês, né? Tipo, a Copaga mandou pra alguns lojistas, alguns anúncios e essa box, ela vai ser vendida no Brasil. Mas quando eu fiz esse pedido, essa encomenda pro meu amigo dos Estados Unidos trazer pro International, eu fiz o pedido como algo muito especial mesmo, entendeu? É um item que tá esgotado nos Estados Unidos e ele foi meio que caro, sabe? Tipo assim, pelo valor de lá, vocês podem ver que ele tá na condição Near Mind, sabe? Tipo, é algo que, sabe, você consegue trabalhar bem, sabe, com isso aqui, se você quiser. Aqui dentro vem uma carta promo exclusiva do Pikachu, vem uma carta com arte alternada do Eevee, holográfica, exclusiva dessa box. Aqui vem a miniatura do Pikachu com o Eevee, vem essa Pokébola, que é grandona, cara, como item de decoração. Eu vou colocar aqui no fundo do meu cenário só pra você ver que ela parece bem, entendeu? O tamanho dela é muito bom pra decoração em si. E, acreditem ou não, ela vai guardar suas cartas de coleção. Dentro dela cabem 60 cartas eslivadas, tá? Então é como se aqui você pudesse colocar o seu deck. Ela é também uma deck box. Claro que não acaba aqui, lá no fundo, meio escondido, tem códigos, né, pra você ganhar tudo isso daqui no online. E também vem 5 boosters de Pokémon TCG. Claro que vai vir um booster americano, tá? Então todos os boosters aqui vão vir 11 cartas. Aqui não fala coleção específica, mas são de coleções sortidas do bloco Sol e Lua, tá? Então vem aqui 5 boosters em inglês, esses boosters são sempre mais caros. A Copag vai trazer, o preço desse produto aqui no Brasil é R$199,90. Então vai ser vendido por R$200. Então eu achei que foi um brinde bem bacana. Eu queria que fosse algo bem exclusivo, bem raro aqui no Brasil. Não foi de maldade minha, de má fé e tudo mais, mas depois a Copag anunciou que vai estar sendo vendido nas lojas. Mas pelo menos não é por um preço muito baixo, né? É bem difícil aí pagar R$200 numa caixa onde vai vir aí alguns boosters em português, duas cartas prontas, uma miniatura e uma Pokébola por R$200. É um pouco salgado e talvez seja exclusivo de lojas de brinquedo. A gente tá esperando isso daí. Mas a sua vai ser essa daqui, não vai ser o modelo nacional, Pikachu e Niffy Pokéball Collection. Esse é o terceiro item que a gente vai sortear. Esse entrou como aquele sorteio especial, que se você ler a descrição do padrinho, vai estar vindo esse daqui. Agora, esse mês, os itens especiais vão ser dois, tá? Acabou o International conseguir algumas coisas, né? Tipo, eu trabalhei no International. Então, eu tenho algumas coisas pra sortear pra vocês de materiais que eu ganhei. Então, eu faço questão de dividir isso daqui com vocês. Então, eu tenho aqui os playmatches do evento. E vão ser dois sorteios especiais, que vão ser dois ganhadores. Um ganhador vai ganhar esse playmatch. Você pode achar que esse playmatch tá muito parecido com o de jogador, mas ele tem essa sigla aqui grandona, Steph, né? Então, esse daqui é o playmatch versão Steph, tá? Latina-America. Essa arte provavelmente é exclusiva do nosso International, tá? Bonitão, pra você que não teve a oportunidade de ir. Um dos sorteios especiais vai ser concorrendo ao meu playmatch de Steph do Latina-America International 2019, tá? E não vai ser só o playmatch, você vai ganhar também um pacote de sleeve do evento, tá? Então, é esse daqui. Tem o Zecron, Pikachu, Latios e Latias no sleeve. E aqui é Mimikyu, Gengar, Mashcarp, Raylord e Pikachu, Zecron, tá? Então, aqui você ganha ali a mais. Então, um pacote de sleeve e um playmatch de Steph. Esse é o primeiro brinde aí especial deste mês. E também teremos o sorteio de um playmatch do International, só que esse daqui é a versão de jogador, não tá escrito Steph. Ele vale um pouco menos, sem dúvida alguma, mas como eu tenho dois, eu acho que eu posso sortear. São os meus dois playmatchs. Então, eu vou sortear pra vocês padrinhos, porque vocês têm sido parte crucial de existir esse canal. Então, é muito, muito importante pra você que ainda não faz parte, que você se sinta, sabe, inspirado a passar a fazer parte disso, porque você tem ajudado muito a esse canal a continuar. Então, tá aqui o playmatch de jogador 2019. E como esse playmatch, ele é um pouco mais simples que o de Steph, né? Ele vai ter um valor um pouco menor. Você, além de ganhar também o sleeve, tá? Vai ser o playmatch, o sleeve. Você vai ganhar essa deckbox. Ela não é muita coisa, é aquela deckbox que, né, tipo assim, ela meio que quebra meio fácil, né? Não é muito recomendado pra criança, não. Mas aqui você consegue montar ela. É a deckbox que foi dada pra cada jogador do International, o sleeve e o playmatch. Você vai praticamente ganhar o kit inteiro do jogador. Só vai faltar a carta promo, que a carta promo eu realmente não tenho elas mais, tá? Então, tá aqui o playmatch com deckbox e sleeve e também o playmatch e sleeve versão Steph. São os nossos dois brindes do mês de dezembro, tá? Vai ser sorteado no começo de janeiro. Fora isso, nós temos também um aumento de brinde pra vocês, claro. Continuando com os mesmos valores, vocês vão ter o benefício do grupo de WhatsApp, que tá sendo aumentado. E, além do coach do Gustavo Ada, que está mantendo no nosso leque de recompensas aí, duas horas de coach, nós vamos também estar sorteando para o mês de janeiro, duas horas de coach com o Gabriel Semedo, cara, que também grava muito gameplay com a gente, também tem um modo muito bacana de ensinar o Pokémon TCG. Eu acho que vocês vão gostar bastante. Então, são dois coachings, a booster box da coleção mais recente, que vai continuar trovões perdidos pra janeiro, mais esses playmatch. Talvez surjam itens surpresas por aí. Será que a gente vai bater a meta pra ter um sorteio extra, alguma coisa assim? Isso daí a gente vai vendo. Mas, basicamente, pra você que ainda não conhece o padrinho, por favor, clica no primeiro link da descrição. Algumas coisinhas ali foram atualizadas. Todos vocês que já fazem parte desse programa vão receber o e-mail aí em massa dos padrinhos com o número do meu WhatsApp pra gente criar esse grupo do WhatsApp, beleza? Então, é isso daí. Vamos partir pro nosso sorteio, tá? Eu queria falar, mais uma vez, às vezes pra você é algo que você vai pensar, o tanto que eu vou ajudar, eu não vou ganhar o sorteio, eu não, sabe, tipo, não vou fazer diferença, mas faz, cara. Cada um de vocês, cada padrinho é muito, muito importante. Vamos partir pro sorteio. Alguns padrinhos talvez não vão ver o seu nome aí na lista de sorteio, provavelmente por algum problema de que o site padrinho não reconheceu o seu pagamento, talvez você optou por boleto e esqueceu de pagar o boleto e tudo mais. E o padrinho, às vezes, mostra um número meio mentiroso, tá, pessoal? No valor que chegou pro canal com descontos do mês passado, foi ali em torno de R$700, por exemplo. Lá mostra que a gente tá ganhando um valor, tipo, parece que a gente tá muito batendo a primeira meta, mas, na verdade, não tá, viu? A gente precisa de uma quantidade maior de padrinho pra conseguir chegar no valor correto ali, porque o padrinho desconta um tanto ali da gente, e, às vezes, os padrinhos que não estão em dia com o seu pagamento aparecem lá que o canal tá arrecadando esse dinheiro, mas, na verdade, o canal não tá. Então, também, tomar um pouquinho de cuidado aí, vocês. As pessoas que estavam lá de Plants por dois meses consecutivos, elas foram retiradas, mas eu mandei e-mail, mandei mensagem, mas qualquer coisa vocês podem falar comigo de novo pra gente voltar aí pro lance do padrinho e tudo mais, porque não faz sentido vocês estarem fazendo parte desse sorteio junto com todos os outros aí que estão certinho e ajudando esse canal a manter as portas abertas aí, beleza? Então, vamos pro nosso sorteio aí desses três itens que a gente tem hoje. Partiu? Então, vamos, é nóis. Beleza, estamos aqui agora no modo sorteio, já na tela aqui do padrinho do canal de Filsan, pra você que não tá familiarizado, a gente tá quase batendo a nossa primeira meta, cara, da manutenção do bio, a gente tá em 84%. Você quer ter as honras de ser o padrinho que vai fazer a diferença, vai fazer a gente bater essa primeira meta, fique aí à vontade em nos ajudar. Cara, a gente tem aqui nenhum ainda no Premier Ball, que seria só um obrigado, valor de R$1,00. R$9,90 na Pokébola, Great Ball R$19,90, Ultra Ball R$29,90. Hoje, todos vocês, todos esses padrinhos que estão participando aqui do sorteio estão com o nome aqui, todos com o mesmo peso. A outra mudança aqui, conversando muito com a Drea Manente, que, na minha opinião, faz sentido até pra incentivar essas pessoas que os brindes não são, tipo, algo tão significativo de quem tá mudando de Great Ball pra Ultra Ball. Na verdade, são pessoas que querem ajudar mais o canal. E eu acho justo essas pessoas terem um pouco mais de facilitador no sorteio. Eu acho que isso é bastante justo. Então, a partir do próximo mês, pra janeiro, quem tiver no plano Great Ball vai ter dois tickets aqui pro sorteio, vai ter o seu nome duas vezes. E quem tiver no plano Ultra Ball vai ter o seu nome aqui pra ser sorteado três vezes, tá bom? Também é algo aí que vai ficar diferente dentro do nosso plano padrinho. Muito em breve eu vou atualizar ali os textos. E isso daí vai ser mais útil aí pra vocês. Queria agradecer desde já todos vocês, porque independente de qual valor você consegue ajudar, você tá ajudando bastante. Então, vamos lá. Aqui nós temos 55 nomes de padrinho, tá? Eu vou passar aqui meio que bem devagar, descendo aqui a setinha pra você ver todos, todos que estão aqui. E nós vamos fazer os três sorteios. Muito, muito boa sorte a todos vocês. Também, mais uma vez, tô fazendo aqui no mesmo modelo de outras pessoas que eu já vi trabalhando com padrinho. Eu acho que essa daqui é a forma mais digna, mais fácil, entendeu? Mais honesta possível com todos vocês, tá? Então, vamos lá. Eu vou sortear um nome. Eu quero um nome só sorteado pra gente fazer aquele suspense. E nós temos o Roberto Sampaio Lima Jr. Roberto Sampaio Lima Jr. ganha o nosso primeiro prêmio, que é o da Buster Box, da coleção mais atual. Roberto, vou te mandar um e-mail pra você me passar o seu endereço completo, tá? E eu vou enviar pra você a Buster Box da coleção mais nova na sua casa. Muitíssimo obrigado pelo seu apoio no padrinho. Espero que você esteja feliz, tá? Não é uma troca, tipo, nesse momento não é aquele lance meio rifa. É o meu muito obrigado pra todos vocês. E vocês estão sendo recompensados por estarem fazendo essa benfeitoria aí, né? Tipo, tá dando essa força pro canal e tudo mais. Roberto Sampaio, só que agora tem que acontecer um negócio aqui com você. Você merece uma certa punição para os próximos prêmios. Você meio que não vai concorrer ao próximo prêmio, tudo bem? Então, Roberto Sampaio Lima Jr. ganha a nossa Buster Box. E vamos agora sortear duas horas de coaching com o Gustavo Wada, que vai ser o vencedor, o César Norato. César Norato, você acabou de ganhar duas horas de coaching com o Guto, cara, um dos melhores jogadores do mundo. Tá entre os primeiros colocados do ranking Latam. Todo ano consecutivo tá lá. É tipo um Diego Caciraga também lá pela Argentina. Tá assim, pô. Cara, é um jogador muito, muito bom. E até os gringos falam, meu, quando o Gustavo Wada vem jogar um torneio aqui nos Estados Unidos, na Europa, o que a gente sabe é que ele vai passar pro segundo dia. Ele vai sempre topar. É um jogador muito, muito consistente. Aproveite muito as suas duas horas de coaching com o Gustavo Wada, viu, César Norato? Espero que seja algo aí muito útil pra você. E agora, César, você vai receber a mesma punição. Aqui também. Eu vou te remover da lista. E agora nós temos 53 nomes pra ganhar o nosso item especial do mês, que é a Pokébola. Que se eu derrubar algumas coisas aqui... Esta Pokébola, Pikachu e Nivey Pokéball Collection. As duas cartinhas provam muito, muito legal isso daqui, viu, cara? Escolhi a dedo esse item. Vamos lá. E o vencedor vai ser, pra gente finalizar o sorteio de novembro... Mark Allen Masayoshi de Souza Yamaguchi Oshima! Oshima! Caramba! Pra mim, eu vim ficar uma hora lendo seu nome, Mark Allen. Masayoshi de Souza Yamaguchi Oshima. É o maior nome que eu já vi na vida, viu, Mark Allen? Parabéns, cara. Você tem o maior nome que eu já vi na vida, com mais sobrenomes. E também recebeu a Pikachu... Vai receber, né? A Pikachu Nivey Pokéball Collection. Bom, se você não quiser esse item desse jeito, lacrado e tudo mais, eu vou te mandar umas mensagens lá, a gente conversa. Mas, eu acho que é, você vai decidir aí. Eu vou perguntar pro seu endereço e vou estar te enviando esse item aqui o mais rápido possível, tá? Parabéns aí aos três padrinhos premiados. Muitíssimo obrigado a todos vocês. E mais sorte aí no próximo mês, né? Mas vocês já estão... Todos vocês, cara. Todos aqui, ó. Vinícius, Fabiana, Robson, Mike, Henrique, Luiz Eduardo Lopes, Thiago, Lucas Denon, cara, Thiago Furtado, Carlos Tadeu, Marcel. Cara, todos vocês. Guilherme de Araújo, Francisco, eu não li todos. Talvez quem não foi lido vai ficar muito chateado. Mas, cara, todos vocês aqui. Todos esses 52 que sobraram. Todos vocês estão ajudando bastante. Muito, muito obrigado mesmo. Eu aguardo a resposta de vocês ao e-mail do WhatsApp o mais rápido possível para nós iniciarmos o nosso grupo lá de WhatsApp. E boa sorte a todos no próximo mês de sorteio com esses itens especiais aí. Se a gente bater a meta, eu ainda prometo um item a mais de sorteio entre os padrinhos no próximo mês, tá bom? Muitíssimo obrigado a todos vocês. A vocês novatos do Great Ball e do Ultra Ball, não esqueçam de pedir para entrar no grupo, tá? Do Facebook secreto, para a gente começar a discutir assuntos lá. O grupo está crescendo, mas às vezes demora muito para alguém pegar e pedir para entrar. Então vamos participando aí, tá? Gente, muitíssimo obrigado. Vocês, talvez a sua caixa tenha caído. Talvez não. Talvez foi outra coisa que caiu. Gente, muitíssimo obrigado a todos vocês. Espero que vocês estejam todos passando por um ótimo dia. Muitíssimo obrigado. Fiquem com Deus. Aquele abraço e brofish dos brothers para encerrar. Tamo junto. Valeu demais. Tchau, 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 tchau E aí